Falando ainda na Polícia Rodoviária Federal, gente, desde os primeiros minutos desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Ano Novo. O Israel Espíndola tem os detalhes pra gente. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar na fiscalização nas rodovias federais neste final de semana, quando se comemora a passagem de ano. Ela segue até a noite de 1º de janeiro. Desta vez, por causa da diminuição das restrições de covid-19, há uma tendência de aumento no fluxo de veículos, tanto na BR-158 quanto na BR-262. Assim como foi na Operação Natal, a PRF vai focar na fiscalização das infrações mais comuns e arriscadas, como excesso de velocidade, embriaguez e ultrapassagens proibidas. Assim como o uso de itens obrigatórios de segurança, como o transporte adequado de crianças, cinto de segurança. A Polícia Rodoviária Federal também ficará atenta para o uso do celular ao volante e capacete para os motociclistas. Essas são as principais ações da PRF para reduzir os acidentes. A Operação Ano Novo 2023 é a terceira fase da Operação Rodovida, como explica o subcoordenador da PRF em Três Lagoas, Alessandro Souto. A operação começou agora em 15 de dezembro, a primeira fase dela é de 15 de dezembro a 31 de dezembro. Nós começamos essa operação de forma, reforçando o efetivo com convocação de escala extra e preparando toda essa situação para que as pessoas possam dar o devido apoio à sociedade, aos colegas, aos policiais que estão escalados nessa operação. O objetivo dela é um objetivo mais de segurança viária, focada em segurança viária, na questão de transporte, na questão do fluxo de pessoas que vai aumentar muito no Natal e no Ano Novo e focado nisso. A Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas é responsável por fiscalizar mais de 400 quilômetros de rodovias federais que cortam a costa leste de Mato Grosso do Sul. No entanto, a BR-262 concentra o maior fluxo de veículos, caminhões e bitrens. A tensão deve estar redobrada. Sempre ter cautela, muita paciência, porque o trânsito vai estar bem pesado com veículos de carga e tomar muito cuidado com relação ao transporte dos passageiros, a acomodação das pessoas e das cargas também dentro do veículo para que evite-se acidentes. Mesmo tendo o feriado de Natal sendo tranquilo, onde foram registrados apenas dois acidentes, a PRF também orienta o motorista a revisar o veículo, mesmo antes de viagens curtas. Checar a calibragem, sistema de iluminação, equipamentos obrigatórios, nível do óleo e radiador. Nunca é demais.